Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Santo Antônio Jardim, Oswaldo Moreira. Prefeito, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. Prefeito, Santo Antônio Jardim volta a realizar depois da pandemia um dos eventos mais tradicionais da região, que é o desfile de cavaleiro. Como estão os preparativos? Com certeza, João. A gigante voltou. Após 20 anos de festa, um evento que entrou no calendário cultural do Estado de São Paulo. A programação completa está no nosso Face, nas redes sociais. Mas eu vou dar uma resumida aqui, tá, João? Na sexta-feira e no sábado, a partir das 19h. No domingo, a partir das 11h. Dia 13, o show é Os Prata da Casa, Otávio Henrique e Mário Dedé. Dia 14, Felipe Falcão e também William Altierre. E no domingo, dia 15, o encontro de Cavaleiros e Amazonas, show com Douglas e Vinícius. Prefeito, esquema de segurança, organização, como está todo o evento Barracas? João, e todos os telespectadores, a gente teve muito cuidado, eu e meu vice, Thiago Kraus, tiveram muito cuidado para ter marcado essa festa. A gente até protelou um pouco por conta da pandemia, mas não podia deixar de fazer uma festa tão importante, que já tem uma tradição de 28 anos. Então, a gente me preparou muito, prefeito, vice-prefeito e toda a equipe de apoio. E, realmente, a gente, após uma pandemia, alguns anos sem sair de casa, estamos esperando, principalmente, preparando para essa festa. Então, realmente, a gente colocou algumas restrições para o bem-estar da família jardinense e de toda a região e todos os participantes da festa, João. A gente teve o cuidado de... os animais, os animais, após o desfile, será terminantemente proibido os animais pela rua. Quem puder levar os animais já para a casa dele, já deve levar para as casas. Quem não tiver essas condições, já vamos ter um piquete reservado para que as pessoas deixem os animais lá com bastante cuidado. Falando em animais, João, a gente teve o cuidado também de colocar um standard com dois profissionais veterinário e dez estagiários para estar cuidando, caso venha a acontecer alguma coisa com os animais, isso é inédito, tá? Fazer com que já faça o primeiro socorro imediatamente com os animais, João. Prefeito, essa é uma festa que atrai muitas pessoas para Santo Antônio do Jardim. A questão de equipes de segurança mesmo, de banheiros, como está essa estrutura para quem for visitar a cidade? Boa pergunta, João. A expectativa é de mais de 10 mil pessoas, né? Mas que nem a gente falou, se Deus quiser, graças a Deus, a gente está preparado para isso. A gente está com 150 seguranças, João. Já fizemos várias reuniões com a polícia militar, com a polícia civil, com o apoio, a equipe de apoio que estão apoiando, que são em torno de 40 pessoas. Realmente, a nossa preocupação, além dos animais, sem dúvida nenhuma, também da população. É uma festa que, como a gente falou, é tradicional e atrai mais de 10 mil pessoas. Então, nós estamos bem preparados. Já fizemos várias reuniões e tem uma reunião final agora, amanhã, dia 11. Realmente, voltado para tudo, mas principalmente para a segurança. Já agradeço aí o apoio de todos os envolvidos. A polícia civil, ela vai estar de plantão o dia todo no domingo. Por quê? Se tivesse um incidente, teria que deslocar daqui uma viatura com dois policiais e levar essa pessoa para a cidade vizinha. Domingo, não. Domingo, se infelizmente tiver um acidente, um incidente, essa pessoa será conduzida na delegacia civil. Ou seja, nós não vamos perder tempo, deslocar as polícias que já, a gente sabe que já trabalha com reduzido, para estar levando na cidade vizinha. Uma outra coisa importante também, família jardinense, todas as pessoas que estão preparando para vir aqui, vai ter uma ambulância UTI no dia, com médico, com médico, enfermeiro e ambulância, para que, se infelizmente algumas pessoas passarem mal, não precisa. O primeiro socorro vai ser na cidade com o médico. Também não vamos ter que se deslocar para a cidade vizinha para estar atendendo essa pessoa. Prefeito, vocês estão montando também uma barraca que tem a parte de alimentação. Ela vai seguir os moldes da feira gastronômica que ocorreu no município, que está acontecendo no município, acho que a cada dois meses? O que a gente fez esse ano também que é diferente? A gente tirou a barraca central do local que ela ficava, porque a gente entendeu que a barraca ali, fez um estudo aí, ali cabe de 400 a 500 pessoas. Como é uma festa grande, né? A gente vai, é 500 pessoas a mais que vai poder estar próximo do palco. A gente colocou as barracas, a barraca principal, e mais 40 barracas, numa única área, numa única rua, na rua Rita Maria de Jesus, que fica ao lado da rua principal. Por quê? A gente via muitas reclamações, como tinha a barraca central, das pessoas da fila, demorava muito para a pessoa ser atendida ali, com a criança, com a esposa, enfim, todas as pessoas, porque tinha uma única barraca. Graças a Deus, a gente trouxe também as barracas da feira, as duas feiras que nós fizemos, que nós fizemos, foi um sucesso, enfim. A gente trouxe praticamente 40 barracas para compor a praça de alimentação nossa. Então, o fluxo de pessoas, ela vai ser, a vazão das pessoas vai ser mais rápida. Por quê? A pessoa está na fila da barraca central, está demorando? Eles se dispersam e vão em outras barracas. Eu gostaria também de efetivar, João, que 90% das barracas são aqui de Santo Antônio Jardim. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos gastando dinheiro com a festa. A gente está fazendo um investimento. Gastar o dinheiro, você pega, gasta o dinheiro, vai embora, ponto final. Agora, não. 90% das barracas sendo de Santo Antônio Jardim, o dinheiro vai ficar em Santo Antônio Jardim. Pelo menos, nessa semana, gera mais emprego. E, você sabe, se você gera emprego, o dinheiro enviando aqui, você gera renda. Se você gera renda, tudo indica que a economia de Santo Antônio Jardim tende a crescer. Então, população, nós não estamos gastando dinheiro. Nós estamos investindo o dinheiro e o dinheiro, uma boa parte desse dinheiro, vai ficar em Santo Antônio Jardim. A festa também movimenta o comércio local, né? Sim, sim. Boa, João. Além, lógico, das barracas do dia, o comércio local. Todo o comércio local, eles ficam esperando essa festa. Lógico que no dia a dia, no mês a mês, tem movimento normal de qualquer cidade. Inclusive, nós estamos falando de Santo Antônio Jardim. Mas, nesse dia, os comerciantes ficam esperando essa festa, João. Então, realmente, ela se transborda. Ela é muita... Enfim, o comércio local ganha muito com isso. Prefeito, só para reforçar o convite para toda a comunidade, nesse final de semana, é o Desfile de Cavaleiro, atração sexta, sábado e domingo. Toda a comunidade está convidada. Sim, João, lógico. Santo Antônio Jardim, toda a região, já é uma tradição essa festa. Vêm pessoas de várias cidades, inclusive cidades bem longe daqui. Então, todos estão convidados. A gente fez de tudo para fazer que seja a festa muito bem organizada, muito bem preparada. Porque a gente sabe que dois anos em casa, né? A pessoa vai vir na festa. E nós estamos preparados para isso. E a gente pede, né, que a população, as pessoas vêm realmente participar da festa, para usufruir da festa, para gostar da festa. A gente sabe que qualquer festa pode vir a causar alguns acidentes, mas que a gente pede a colaboração de todos, que realmente venha para festejar, venha para participar, que tome cuidado. Por isso, até o motivo que a gente está pedindo evitar que faça o churrasco nas vias da cidade. Por quê? O churrasco é gostoso. Eu gosto, todos nós gostamos do churrasco. Mas no churrasco tem faca, tem garfo, tem algumas coisas que podem vir a causar um problema. Pode trazer seu cooler. Não tem problema nenhum. Mais uma vez, pessoal, não traga a garrafa de vidro. Mais uma vez. E se tiver que fazer algum churrasco, que faça na tua casa, para evitar, porque a gente sabe, uma faca, o que ela pode causar. A gente sabe que é uma garrafa de vidro, o que ela pode causar em uma festa. Então, pessoal, a gente pede isso, a colaboração mesmo, que venha festa igual essa e muito mais ainda. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Desejo sucesso no evento. E até uma próxima oportunidade de trazer as demais notícias de Santo Antônio do Jardim. Ok, João. É lógico que eu não poderia deixar de agradecer aqui meu vice, Thiago Kraus, que está na frente, está me ajudando muito, ele e toda a equipe. E não está medindo esforço. Está trabalhando incansavelmente para o meu vice e equipe, para que essa festa seja, não digo a melhor festa, mas seja uma festa realmente diferente. E pedimos a toda a população e região que venha na festa e desfrute esses três dias de festa com muita alegria. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o prefeito de Santo Antônio do Jardim, Oswaldo Moreira, falando aí sobre o desfile de Cavaleiros de Amazonas que acontece nesse final de semana. Olha só, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti